Uma que eu não vou conseguir fazer esse ajuste no relé que ele não vai permitir. Por quê? Aí vai para um outro conceito que dentro da ordem de ajuste a gente tem que ter, que é o conceito, são dois conceitos, né? O conceito de range, range, passo. Range tem um outro nome em português também que eu esqueço dele, que esse camarada aqui tem, ó. Esse relé aqui era um relé, parece que ele era de fabricação brasileira. Esse camarada aqui é um slumberger. O que ele chama? Até postei um story disso. Ele chama aqui de escala e passo, né? Ele chama de escala e passo mesmo. Passo é passo. Talvez resolução aqui, né? Seria um termo análogo. O que acontece? Isso aqui é o valor mínimo e máximo que o equipamento aceita de ajuste. Pessoal, o relé seria uma resolução também, né? O passo é português, né? Então, olha só. Esse é o valor mínimo e máximo que o relé aceita, né? Ele chama aqui de escala, pequenininho aqui, ó. O que que acontece? O relé, a gente tem que lembrar que ele é um equipamento físico, né? Isso aqui é físico. Qualquer coisa física, o que existe no planeta Terra, tem um limite que ele suporta. Então, o que que o fabricante faz? Ele coloca um mínimo. Por que que ele coloca um mínimo? Que é o mínimo que vai garantir a sensibilidade prevista no manual do equipamento. E o máximo que garanta, né, a integridade mecânica do sensor, de corrente ou de tensão, o que seja. Ok? E o passo, o que que é o passo? Como a gente sabe, né, esse aqui, esse aqui não. Esse aqui era analógico. Então, o ajuste aqui, a gente não tinha muito passo. Deixa eu botar na outra câmera aqui. Ó, esse camarada aqui, ele não tinha muito passo. Esse aqui é um trimpote, né? Então, o trimpote não tinha passo. Então, era, de certo modo, analógico. Então, aqui, eu tenho uma variação contínua. Então, eu falar tanto... Aqui, claro, né? Ele tem a resolução sim, tá, gente? Mesmo ele sendo analógico, ele tem a resolução, tá? Que ele vai conseguir pegar de um pra outro, né? Pra não perder a precisão. Mas, no relé digital, né, pessoal? Ele tem uma resolução. Então, isso daqui é a variação do parâmetro. Então, o parâmetro pode variar de 0,1 em 0,1. Ou seja, se o parâmetro, ele tem um mínimo de 0,2 até 2, por exemplo, ele vai variando como? 0,2... Eu vou conseguir ajustar nele. 0,3, 0,4 e assim por diante. Eu vou conseguir ajustar 0,25? Considerando que a resolução dele é 0,1. Vou conseguir? Não vou mostrar na tela, não, né? Aqui, ó. Se a resolução é 0,1 e ele varia de 0,1 até 2, 0,2, 0,3, 0,4. Eu consigo ajustar 0,25? Ô, Charles, os treinamentos Mesh são treinamentos totalmente gravados, tá? Você pode assistir da hora que você quiser, da onde você quiser. Você pode assistir de um celular, você pode assistir da televisão, você pode assistir de um tablet, do computador e etc. Beleza? Qualquer hora que você quiser do dia. Não, pessoal, não vou conseguir ajustar, porque tá fora da resolução do relé de proteção. Ok? Tá fora da resolução. Beleza? Então, isso eu não consigo ajustar. Então, isso tem que ser observado. Ah, Hilton, mas, pô, esse trein é bobo, é bobo, é bobo, é bobo. Aí, você vai lá, eu te falo que a resolução é 0,1, você bota 0,15 no relé. Aí, o cara vai lá e te dá um pau e você fica nervoso com ele. Entendeu? Aí, o cara que vai lá no campo, ele vai pegar o seu ajuste de proteção. Aqui, ó. Ele vai ver 0,15, ele vai tentar pôr 0,15 lá e vai falar assim, pô, e agora, hein? Eu boto 0,2 ou 0,1? Aqui, nesse caso, se eu colocar 0,1, eu tô falando de 30 amperes. Ok? Se eu colocar 0,2, eu já tô falando de 60 amperes. Olha a diferença de corrente que dá. Primária. Então, você vê que você tem que determinar direto o parâmetro. Aí, você botou 0,15 e o cara vai falar, puta merda, e aí? Eu vou botar 30 ou 60? Olha só, que enrascada que você meteu o cara. Sendo que o cara não tem, ele só vai ter a ordem de ajuste do relé em mãos. Ele não vai ficar levantando lá 300 páginas de estudo pra ver o seu áudio. Claro que ele vai, né? Já passei por isso e eu vou fazer isso. Eu vou ir lá no estudo, vou ver o que o cara pensou. Mas olha o tempo que você vai perder. Já tem que vir o ajuste e você mexer. Aí, não. É o cara que tá lá no campo que vai fazer o ajuste de testar. Aí, o cara viu aquilo ali e vai falar, puta merda. Vai pegar o estudo, achar onde que você viu, pegar o coordenograma, abrir o seu coordenograma, analisar a coordenação com outras proteções. O cara vai perder ali meia hora nessa brincadeira por causa de um ajuste. Tá certo? Então, pessoal, tem de se prever, primeiro, o ajuste da maneira que o relé, na nomenclatura do relé. Segundo, o ajuste tem que vir inserido dentro do passo e do range. Ou seja, dentro do que o relé aceita. Aí você fala assim, nó, Hilton, mas isso é muito chato assim mesmo? É, é isso aí mesmo. Por quê? A gente tá falando de uma coisa muito séria. Imagina um sistema que 30 amperes primário eu tenho que proteger ele e eu coloco 60 amperes. Pô, isso aqui não vai operar nunca. Eu vou dar uma sobrecarga de duas vezes no meu sistema aqui até ele começar a operar. Isso é muito sério, ok? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho